Olá, seja bem-vindo ao curso de Power Query. Nessa aula eu irei falar de como importar arquivos CSV. Diferente do Excel, por mais que geralmente no seu computador os dois ícones vão remeter ao programa do Excel, o CSV não é um arquivo próprio do Excel. Simplesmente eu consigo ler esse arquivo no Excel, mas não é um arquivo que é lido somente no Excel, diferente de um XLS, um XLSX. Então o Excel é só um software que permite a leitura de um arquivo CSV, mas diferente do Excel, o CSV não tem limite de linhas. Um arquivo Excel normal, um XLS, um XLSX, se eu não me engano ele vai até 2 milhões ou 10 milhões, agora eu não lembro direito, mas tem um limite. Já uma estrutura CSV não tem limite e ela é mais leve, porque ela não carrega consigo a formatação. Então um arquivo CSV não é aquele arquivo que você vai formatar, você vai criar uma tabela, você vai pintar a célula. Não, ele é um arquivo puro, porque ele é feito para ter desempenho. Então se comparado a um arquivo do Excel, um CSV, ele tem um poder de carregamento, o Power BI e o Power Query, consequentemente, lê um arquivo CSV 10 vezes mais rápido do que lê um Excel. Por quê? Porque ele é mais leve, a sua estrutura não carrega a formatação. Geralmente ele é separado por vírgula ou ponto e vírgula. E eu vou ensinar aqui alguns cuidados que você tem que ter. Então bora pôr a mão na massa. Para carregar um arquivo CSV, a gente vem em Obter Dados e a gente tem aqui, txt barra csv. Por quê? Esse conector aqui, ele consegue ler tanto o arquivo txt quanto o CSV. Então eu vou selecionar e aqui eu vou carregar esse Unidades Acadêmicas, que eu peguei lá dos dados abertos, desse site aqui, dados.gov.br. Ele é um CSV e olha só, ele já carrega um pouquinho diferente da planilha de Excel. Ele traz aqui algumas informações. Primeiro, origem do arquivo, que é basicamente o ECO, o ECO encode dele. Nesse caso aqui ele está identificando o que é o TF8. E aqui tem uma tensão que vocês precisam ter. O delimitador, então ele leu o arquivo e identificou possíveis padrões com base nas 200 primeiras linhas. Eu posso, com base no conjunto de dados inteiros ou não detectar o tipo de dados. Mas com base nas 200 primeiras linhas, ele entendeu a separação do arquivo e já trouxe para cá. O que vocês precisam ter cuidado? Geralmente, o Power BI, ele tende a errar isso daqui. Origem do arquivo. Ele tende a errar essa informação. Geralmente, ele vai carregar, ele pode carregar aqui como o encoding 12.5.2. Esse daqui. Esse daqui. Olha só a diferença, tá? Aparentemente, você fala, não estou vendo a diferença. Como é um encoding estrangeiro, europeu, Alguns acentos, por exemplo, cedilha, não tem nas demais línguas, né? Somente no português brasileiro e, enfim, algumas outras línguas de origem, da mesma origem ali do nosso latim, do latim, né? E aí, você observa que aqui, olha só, tudo que tem acento, ele carregou estranhamente, né? Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Ele carregou várias informações erradas. E aí, ao você importar esses dados, vai ficar totalmente errado, né? Seus dados aqui, você não vai conseguir ter uma leitura legal deles, olha só. Então, é bem importante, nesse momento, você se assegurar que ele está carregando o point code incorreto, tá? Se é um CSV com acento, caracteres especiais, geralmente vai ser o UTF-8, tá? E aí, beleza. Com o UTF-8, ele consegue identificar, olha só. Educação física, Brasília. Então, tudo que tem caractere especial, agora ele conseguiu ler. E se porventura, eu não me atentei aqui nessa primeira etapa e carreguei ele de forma errada. Deixa eu voltar lá para o encoding, o 12.5.2. E vou transformar os dados. Ele vai fazer a leitura, como eu disse, ele consegue ler até 10 vezes mais rápido. E o CSV não tem limite de linhas, já um XLSX, um milhão, dois milhões, eu não lembro exatamente, mas é casa de milhão, né? E aí você fala, putz, errei, cara, não era esse encode aqui. O que a pessoa geralmente vai fazer? Ela vai deletar aqui e vai carregar de novo. Você não precisa fazer isso, tá? O que você pode fazer? Lembra que o Power Query, ele aplica as etapas, tá? Então, ele pegou aquele arquivo, leu, depois... Deixa eu ajustar que eu desenho pessimamente. Ele leu esse arquivo, depois ele foi lá, identificou os cabeçalhos e promoveu, subiu, né? Os cabeçalhos, ele estava aqui na linha, ele foi lá e pum, trouxe para cá. Depois, ele alterou o tipo do cabeçalho com base no que ele identificou aqui de padrão. Eu posso vir aqui em fonte, tá? E aí, novamente, tudo que a gente faz a nível visual, ele gera aqui a nível de código. Eu tanto consigo alterar aqui, ó, o encoding. Eu posso alterar aqui a 12.52, eu posso colocar lá o 65.001, se eu não me engano. Ou, eu venho na engrenagem aqui, ó, e consigo... Os que têm engrenagem, tá? Algumas etapas não possuem engrenagem, como a tipo alterado. Mas as que possuem engrenagem, significa que eu consigo editar, tem configurações ali. Então, eu posso vir aqui, ó, na etapa fonte, clicar na engrenagem, e ele vai trazer aqui, ó, algumas informações do arquivo que eu posso alterar, tá? Então, eu posso alterar, eu posso mudar o... Ah, meu arquivo mudou o caminho, eu posso mudar o caminho, procurar novamente. Então, aqui, eu vou fazer essa correção, 65.001. Dou um OK, e beleza. Meu código, meu arquivo agora tá sendo lido da maneira correta. Se eu vou na fonte aqui, na etapa fonte, olhar o código, no código, ele mudou aqui, ó. 65.001. Se eu mudar aqui, na mão, pra 12.5.2, dá um Enter, ele vai... Ah, ele já jogou aqui os dados todos bagunçados. Posso vir aqui. Então, eu posso tanto alterar a nível no momento da importação, posso alterar aqui na etapa, na etapa da fonte, ou posso alterar aqui na barra de fórmula, ou no editor avançado, que aqui ele mostra tudo, né? Qual que é a diferença da barra de fórmula pro editor avançado? A barra de fórmula, ela vai mostrar somente a fórmula, a função daquela etapa. Perceba que a cada etapa que eu clico, ele vai mudando o código ali. E o editor avançado, não. O editor avançado, ele já traz tudo aqui, né? Todas as etapas e todos os códigos, tá? Então, e lá se vai mais uma aula, dessa vez falando sobre a ICS-V. E TXT segue o mesmo conceito, tá? E a gente se vê na próxima aula. E aí Abertura